Na chegada, Ayrton Senna vibra muito com a vitória, a terceira do ano e a sexta em Mônaco. Ele volta a dominar o Mundial de Pilotos com 42 pontos contra 37 de Alan Prost, 18 de Damon Hill e 14 de Michael Schumacher. Mônaco é isso, sempre um grande prêmio de emoções únicas. Enquanto Ayrton Senna se consagrava nas ruas de Monte Carlo, uma paulista de 20 anos vivia um domingo do qual ela não vai se esquecer. Adriana Galisteu, a namorada de Ayrton Senna. Ela assistiu a vitória de Ayrton na cabine da Rede Globo em Monte Carlo. No final, uma explosão de emoção. Adriana, como é que você vai lembrar esse domingo aqui em Mônaco? Hum, vou lembrar como um dia muito especial, né? Apesar que foi a segunda corrida que eu fui, participei e ele ganhou em primeiro. Você se considera pé quente? Não, não me considero, só fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo. Você ficou nervosa também? Muito, acabei com a minha unha. Foram muitos abraços. Afinal, Ayrton Senna é agora definitivamente o rei de Mônaco. São seis vitórias. Ninguém mais do que ele venceu aqui em Monte Carlo. A cada resultado e a experiência que eu adquiri esses anos todos, com o desejo da vitória sempre muito forte, eu acho que somando tudo é que deu esse resultado final aqui hoje, muito fantástico. Foi quase uma vitória inesperada, né? Por tudo que aconteceu, né? Eu acho que pra muita gente foi inesperada. Tô feliz, tô feliz, tô feliz que a gente teve mais essa vitória e essa logicamente nos deu, nos deu um record que vai demorar muito tempo pra alguém igualar. Imagens que mais... Imagens que mais...